Pronto, agora nós iremos fazer a marcação da árvore número 5. Com um palito de churrasco, você vai contornando todo o molde, dessa forma. E agora nós iremos cortar. Iremos iniciar os cortes pelas árvores e depois nós iremos fazer a marcação das outras peças. E, ok, 5 árvores. Vou fazer da mesma forma como eu fiz com o chapéu do boneco de neve. Estarei tirando os excessos para focar no corte de peça a peça. Tá bom? É assim que eu faço para evitar que a peça saia mal cortada. E como eu já falei pra vocês, ele é todo em EVA com glitter. Com cuidado. Pronto. Então, nós iremos iniciar o corte dessa marcação. Vamos começar pela parte de baixo. Posicionando a tesoura e cortando a árvore. Dessa forma, com cuidado, para que não deixe picote, né? É importante um bom corte na peça. Como eu já falei. Vamos lá. E essas peças que eu estou fazendo, você pode estar utilizando ela em várias situações de decoração de Natal. Não só para decoração da árvore, da sua árvore, mas também para decoração de criação de guirlandas. Fazer decoração no quarto, até mesmo de uma festa de aniversário, né? Tem pessoas que nascem na época do Natal, no dia de Natal, na semana do Natal. E que gostariam que a sua festa fosse decorada com o tema Natal. E essas peças também, elas podem ser, você pode fazer porta-trufa, você pode decorar uma embalagem de um panetone, né? Que também é outra ideia que nós estamos desenvolvendo para passar para vocês, que é o porta-panetone. Vocês sabem que tem o mini, né? O mini-panetone. E tem o panetone no tamanho tradicional. E nós estaremos fazendo algumas peças para vocês. Nós estamos na terceira árvore. E só o EVA é que, ó, que gira, tá bom, gente? O EVA é que faz o giro de todo o corte. E a tesoura faz a parte do corte, né? A tesoura, ela não gira, ela permanece reta. Como eu já falei para você, ela tem que ficar nessa posição. E o EVA é que vai fazendo todo o giro. E você vai encaixando a tesoura e fazendo movimento de abre e fecha da tesoura, ok? E isso evita que a sua peça fique picotada. Olha a nossa terceira árvore. Agora estamos passando para a quarta árvore. E agora estamos passando para a quarta árvore. E através desse passo a passo, eu espero que você desenvolva, o corte nas suas peças. Eu espero que você consiga criar essas peças. E deixa aqui para a gente. Eu quero ver a sua foto, né? Tem uma postagem aqui no nosso grupo que eu deixei já para vocês postarem foto das peças de vocês, tá bom? Olha, a nossa quarta árvore já está finalizada. E agora estamos passando para a quinta árvore. E assim você vai vendo que você pode criar uma linha de produção no seu ateliê. Você pode criar uma linha de produção. Ah, vou fazer lembrancinhas para o aniversário do meu filho. Então você pode se organizar através desse demonstrativo que eu estou passando para você, desse passo a passo. Você criar uma linha de produção e você já ir vendo o efeito do seu trabalho pronto, finalizado. Porque você dá um desânimo quando você inicia uma peça, aí você não conclui a peça. E quando você vê, você tem um monte de peças iniciadas e não concluídas, tá bom? Então, nós já finalizamos duas peças. Agora nós iremos fazer essas duas aqui também, que são peças na cor verde. E como já falamos, vão ser cinco peças de cada. E eu estarei fazendo a marcação das cinco, que são os cachecol do nosso boneco de neve. E você vai posicionando para ganhar espaço, para você aproveitar ao máximo o seu EVA com glitter. E também você pode estar fazendo no EVA estampado, tá? Isso aqui ficaria muito lindo em um EVA xadrez. Um xadrez com verde, ou vermelho também. Porque são as cores do Natal, né? Você pode usar um xadrez. Gente, tem um porta, papel toalha lindo que eu quero fazer para vocês. Também no tema natalino. Nós estamos desenvolvendo várias ideias aqui no ateliê. E eu quero passar para vocês essa oficina de Natal, que está muito boa, muito recheada de coisas lindas. Eu sei que nós temos outros projetos para desenvolver, que vocês me pediram. E não se preocupem, eu não esqueci. Esses projetos estão anotados e vamos estar desenvolvendo. Mas como nós estamos na época natalina, eu achei melhor desenvolver esse tema natal, que é um tema que muitas procuram para desenvolver. Olha, eu já fiz os cinco cachecolos do boneco de neve. Agora eu estou fazendo o detalhe do chapéu do Papai Noel. Que eu prefiro ser na cor verde. Acho tão lindo. Acho que dá uma vida a mais a peça. Sai daquele ritmo de ser branco, tudo branco, né? Porque o Papai Noel já tem a barba branca, já tem o bigode branco e o pompom do chapéuzinho dele também branco. Que é uma bolinha branca. Aí eu quero colocar esse detalhe, que é a barrinha do chapéu. Então, ele é verde, fica muito lindo. Tá bom? Pronto. Agora nós iremos fazer o corte. Vamos soltar aqui desse pedaço de folha. E vamos fazer o corte individual, porque facilita e você vai ver que você foca melhor na peça, né? Você cortando uma a uma. Com cuidado aqui para não danificar, não passar na linha de marcação. Esse vídeo, ele vai ficar um pouco extenso, mas eu acredito que vocês vão gostar, porque ele está mostrando detalhe por detalhe de cada peça. Aqui. Vamos dizer assim que ele é 100% na real, né? Não vou fazer muito corte dele. Olha aqui. Vou iniciar o primeiro cachecol do boneco de neve. Tá? Vamos cortando. Esse papo, ele vai mostrar todos os detalhes de cada peça feita. Para que você tenha noção do tempo. Tempo que eu gasto para fazer cada peça. Porque, às vezes, eu deixo, na maioria dos vídeos que eu faço, eu já deixo muita coisa adiantada. Mas aqui, eu quero mostrar para você do início ao fim. Agora, você que já tem prática no corte, prática na marcação, você pode adiantar essa parte do vídeo e colocar mais à frente, né? A montagem, os detalhes, como eu faço os acabamentos, para te ajudar. Para você ganhar tempo, né? Mas você que ainda não tem prática no corte, você que não tem prática em marcação com o molde, você pode deixar ele passar no tempo real, tá bom? Olha aqui. Não sei se vai ser necessário dividir em duas aulas esse vídeo, essa oficina. Mas eu estou certa que vocês vão amar, mesmo sendo em duas partes, mas vai ser tudo na real, tudo mostrando as peças, uma a uma, a quantidade real que eu estou fazendo, tá bom? Então, olha, eu já cortei os cachecol do boneco de neve, já está cortado, agora eu estou cortando a base do Papai Noel, do chapeuzinho do Papai Noel, que é mais simples, né? Mais uma, segunda base, já finalizei, agora eu estou cortando a terceira, para tudo ficar lindo, com um ótimo acabamento. A número quatro, agora nós iremos para a última base, da nossa, do nosso Papai Noel, certo? Certo, finalizamos, agora iremos passar para o branco, né? Que são todas essas partes aqui. Agora nós iremos fazer a marcação do nosso bonequinho de neve, né? Como eu já falei, ele é todo branco, e eu fiz a marcação de duas bolinhas, uma bolinha maior para o corpo, uma bolinha menor para a cabeça, e com o auxílio do palito, vamos fazer toda essa marcação. E como você sabe, como são cinco bonequinhos, nós estaremos fazendo a marcação de dez bolinhas. Cinco no tamanho maior, e cinco no tamanho menor. Eu não falei para vocês, mas o EVA com glitter, nós precisamos fazer a marcação na parte contrária do EVA, porque se você vai tentar fazer a marcação aqui, você pode danificar o EVA, tá bom? Então, vamos fazer nossa marcação no EVA, no lado avesso do EVA, quatro bolinhas, cinco bolinhas. Cinco bolinhas no tamanho maior, e você vai vendo onde você pode encaixar, para que você aproveite o máximo, né? O EVA com glitter. Já fazendo a marcação da bolinha menor, você já vem pegando um ritmo, né, de fazer a marcação, né, que a gente já vem fazendo a marcação já há um bom tempo, aí você vai acostumando, e vai perdendo medo. Eu lembro que quando eu iniciei no EVA, eu tinha medo até de fazer a marcação com força, e danificar o EVA, mas, eu vi que isso é só medo mesmo, o EVA, ele é um material ótimo de se trabalhar, e você pode fazer um pouco de pressão, não muito, né? Ter cuidado também, para que a ponta do palito não seja muito fina, porque aí ela vai danificar realmente o EVA, mas se a ponta do seu palito, ele está numa espessura boa, ou ela vai deslizar sobre o EVA. Se você achar melhor, você pode usar um palito de metal, tá? Olha como eu faço para estar aproveitando mais o espaço do EVA. Olha só, aqui está a marcação que eu fiz, e vou fazer uma outra marcação pegando aqui dentro, ó, para aproveitar bem o EVA. Essa é uma das vantagens de você fazer corte à mão, você faz as marcações aproveitando o máximo de EVA possível. Essa já é a barba do Papai Noel que eu estou fazendo, e nós faremos todo ele com o EVA com glitter, para as nossas peças ficarem bem diferentes. Aqui já é a peça número 3. Estou fazendo agora a peça número 4. Repetindo, estaremos fazendo 5 Papai Noel. E se você prestar bem atenção, ele é bem simples, não tem muito, não é muito difícil esse Papai Noel, essas peças que eu desenvolvi. Pronto, já finalizei a quinta. Agora vamos fazer o bigode do Papai Noel. Percebi que aqui, ó, ficou um espaço, e eu posso estar usando esse espaço para fazer a marcação de dois bigodes. E aí você vai vendo onde melhor se encaixam os moldes, para você ir aproveitando, você vai ver lá. Você, com cuidado, vai colocando e fazendo a marcação, e vai aproveitando para não haver desperdício. Tá bom? Então, se o que não cabe, vamos lá, já fiz dois aqui, esse aqui é o terceiro, que eu vou estar fazendo a marcação. Aí aqui eu vou fazer o número 4, o quarto bigode, e aqui eu vou fazer o bigode número 5. Ok, finalizando. Agora vamos para o corte de cada peça, tá bom? Vamos tirar o excesso. Vamos por do lado. Vamos lá. Vamos soltar peça a peça, e efetuar o corte dessas peças. Vou separar por peça, para você visualizar melhor qual peça eu estou fazendo. Que lindo. Os bigodes. Aqui as bolas menores para o boneco de neve. Os bigodes, bola menor e aqui as bolas maiores. E aí nós vamos criando uma linha de produção. Vamos começar pela bola maior, assim. A bola é mais simples para você cortar, porque é praticamente um corte reto. Você não tem curvas para ser dada, né? Ela vai cortando reto, cortando reto e nós já vamos finalizando. A tesoura na posição em pé, para que o corte fique um corte perfeito. E o molde, né? O EVA é que faz o giro. E você sempre prestando atenção para que a tesoura vá por cima da marcação do EVA. Assim, dessa forma. Sempre por cima da marcação do EVA. Desse jeito. No formato que for a marcação, você sempre tem que ter esse cuidado. Já finalizamos a bola maior, tá? Agora vamos finalizar a bola menor. Temos ainda o gorro do Papai Noel para cortarmos, né? Fazer a marcação e cortar. Temos as estrelinhas, né? Que vai ser no EVA amarelo. Que no caso serão apenas cinco estrelinhas. Que os moldes estão ali separados também. E nessa oficina eu estarei mostrando para você passo a passo de tudo. Tá bom? Peças planas. É uma oficina bacana para você desenvolver e até ganhar um dinheirinho, né? Fazendo uma venda dessas peças. Colocando ela para enriquecer suas peças de Natal. Fazer a barba do Papai Noel. Essa é a mais demorada, porque ela tem muitas voltas. assim, ó. E vamos para o segundo, para a segunda barba do Papai Noel. assim, ó. E vamos cortando com muito cuidado para que a peça fique linda, bem acabada. Eu espero que eu não esteja muito rápida, meninas, para você. Se eu estiver, você fala aqui nos comentários se tiver alguma dúvida. Vamos para a quarta peça. Quarta peça da barba. ó. Efetuar esse corte. Assim. E a quinta peça da barba. Pronto. Pronto. Vamos deixar aqui do lado. E agora estaremos fazendo o bigode. O bigode. O bigode é um pouco mais simples também. Desculpa o barulho do avião. Mas, como eu falei para vocês, eu não vou estar fazendo corte nesse vídeo. né. A não ser dar pausa. Não quero fazer corte nele. Quero mostrar aqui para vocês o tempo exato da fabricação de uma peça. da criação de uma peça. e... Não estarei fazendo corte nesse vídeo, tá bom? Só... Apenas pausa. Apenas pausa. E agora... Apenas pausa. Apenas pausa. Apenas pausa. Apenas pausa. Quando nós resolvemos gravar vídeo é assim. E agora... Apenas pausa.